Quem acredita num tiro no coração nessa distância aqui? Eu vou tentar. Se parar é humilde. Quem acreditou é nós. Quem acreditou é nós. Mandei o outro ali. Quem acreditou é nós. Me respeita. Vamos recolher. Vai debochando. Chegamos no... Galhadona bonita. Coraçãozinho também. Agora vamos pegar aquele que está lá na barraca. Mais um que o coração foi atingido.